Item 9, processo RT-8500, 593-2014, dígito 11. Reajuste tarifário anual da Coprel, cooperativa de energia, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Coprel atende 49.223 unidades consumidoras, cujo consumo de energia proporciona faturamento anual da ordem de R$ 99 milhões. Em 2013, em setembro, pela resolução 1636, homologou-se o resultado da primeira revisão tarifária periódica da Coprel. O reposicionamento tarifário da permissionária à época resultou em 19,81% de variação média das tarifas. E, por meio do ofício 18, de 26 de maio de 2014, a Coprel apresentou a proposta de reajuste tarifário anual de 13,97%, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Em 17 de junho, a SRE emitiu a nota técnica 207, a qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou, é o relatório, passo ao voto, a fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Coprel, a partir de 30 de junho, é de 4,75%, dos quais 4,61 corresponde ao cálculo econômico e 0,14 a componentes financeiros. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 0,68%, sendo 0,70% na alta tensão e 0,65% na baixa tensão. E a diferença entre o reajuste médio de 4,75% e o efeito percebido pelos consumidores, de 0,68%, deve-se a retirada dos componentes financeiros do processo tarifário, no valor total positivo de R$ 3.493.024,11. O percentual médio do IRT econômico foi de 4,61%, e aqui eu chamo a atenção ao gráfico da tabela 2, onde nós observamos que a parcela A representou 1,98%, composto da seguinte forma, 0,87% dos encargos setoriais, 7,07% da compra de energia e menos 5,96% do transporte da energia. Aqui nós vamos identificar aquele mesmo efeito do processo anterior, no que diz respeito ao transporte da energia. E na parcela B, uma variação de 2,63%, que conduz a um reajuste de 4,61%. Aí, analisados os financeiros desse período, nós vamos introduzir 0,14% para ser recuperado ao longo dos próximos 12 meses, e, considerando que teve financeiro no processo passado, nós vamos retirar 4,07%, daí o efeito médio de 0,68%. Os custos da parcelar representaram 49,46% na receita econômica da permissionária, e o aumento desses custos responde por 1,98% do total de 4,61%, que compõem o índice de reajuste tarifário da Coppel. Os custos de aquisição de energia sofreu variação de 28%, em 28,40% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 7,07%. Esse aumento é explicado principalmente pelos aumentos das tarifas de suprimentos estabelecidas no processo tarifário da supridora, da Coppel, que é a RGE. E aqui nós temos os valores, então, a energia que era valorada em R$ 66,39, passa para R$ 85,02. E o valor dos encargos setoriais sofreu variação de 19,80%, em comparação com os valores do último processo tarifário. Destaca-se a variação de 58% da CDE, que respondeu por 0,63%. E aqui o principal fator, seus diretores, o custo de transporte sofreu variação negativa de quase 30%, em relação ao processo anterior, o que contribui para uma redução tarifária de 5,96%. Destaca-se que, em relação a esses custos, a variação de menos 31,70% do encargo de uso do sistema de distribuição, correspondente a um decréscimo tarifário médio de 5,69%. Essa variação justifica-se pela redução das tarifas de uso da supridora RGE, que refletem os resultados da audiência pública 108, de 2012, que já fizemos comentários no processo anterior. E no que diz respeito à parcela B, nós vamos atualizar a variação acumulada do IPCA, de 6,37, subtaída do fator X, de 1,15, e no cálculo do fator X, considerou-se o PD e o T, de 1,15, zero, respectivamente. Os gráficos apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita. Então, o gráfico 2 mostra que a atividade de distribuição representa 44,5%, custo de transmissão 12,2%, custo de energia 26,8%. E nessas cooperativas, exemplo da anterior, onde a gente observa que o custo de energia tem um valor bem baixo, isso reflete uma política pública, que é o desconto na aquisição da energia. Daí o porquê de ser a parcela da AD, ao contrário do que a tendência, ser menor do que o custo de energia. Nesses casos, refletindo uma política pública, o valor da energia é menor. E sobre os financeiros, que vão ser recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o referente à concatenação curta de energia, que contribuiu para um aumento tarifário de 1,45%. Destaca-se ainda o componente financeiro relativo ao recalco da revisão do ano anterior, que contribuiu com a redução de menos 0,79%. Os componentes justificam-se, pois, na revisão tarifária da permissionária, houve atualização incorreta dos valores dos custos operacionais, que foi duplamente corrigido pela avaliação do IPCA, entre dezembro de 2010 e junho de 2013. Como resultado, foi revogada a resolução homogatória 1.546 de 2013, que estabeleceu originalmente a tarifa da revisão, e foi publicada uma nova resolução de número 1.636, com os valores corretos das tarifas. E na resolução homogatória 1.636, foi autorizado o refaturamento das contas de energia emitidas na vigência da resolução anterior, e também foi estabelecido que, em caso contrário, a diferença de receita resultante da aplicação das tarifas da nova resolução seria considerada no processo tarifário agora de 2014. Dessa maneira, o ajuste financeiro referente ao recalco da revisão correspondente ao período no qual a permissionária não optou pelo refaturamento das tarifas. E no gráfico 3, apresenta a evolução da tarifa B1 da Coprel. Aqui a gente faz uma comparação com a sua supridora, com a RGE, onde mostra que a tarifa da Coprel está abaixo da tarifa da RGE, e que a tarifa da Coprel também encontra-se abaixo da tarifa que era praticada pela empresa desde 2011 e abaixo dos índices de inflação. Ressalta-se que, apesar do percentual de reajuste do atual processo tarifário, verificou-se, em média, a redução tarifária em relação às tarifas vigentes em 2011 e 2012, e a evolução tarifária após 2013 inferior à variação de GPM e IPCA. E sobre a comparação entre a proposta da empresa e o cálculo da ANEL, a diferença consiste nos cálculos dos encargos setoriais, taxa de fiscalização P&D, na tarifa média utilizada pela Coprel para apurar o valor da compra de energia e na utilizada para apuração do valor do transporte. Vale destacar que a Coprel solicitou o financeiro referente à rede básica pelo fato da não concatenação das tarifas de transmissão. Ocorre que não há previsão na conta de compensação da CVA para a permissionária, razão pela qual o financeiro não foi considerado. Aí temos a subvenção da CDE, desconto tarifário. Então a parcela que será repassada a Eletrobras da Coprel em relação à competência de 1 de 14 a mais de 15 é de R$ 1.289.635,98. O valor expressivo certamente deve ter muita atividade rural ou pequenas centrais hidrelétricas na área da Coprel, o que faz alcançar esse valor, essa magnitude. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.000.593.2014,11, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da Coprel em 4,75%, a vigorar a partir de 30 de junho, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 0,68, sendo 0,70 para alta tensão e 0,65 para baixa tensão. Fixar a tarifa de energia de uso sem distribuição, fixar o valor da CDE e do Proinfa e homologar em R$ 1.289.635,98 o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Coprel, de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária. E estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Procamo que a atua decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coprel, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,68%, sendo 0,70% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,65% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição, relativamente ao suprimento da Coprel pela RGE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfo. Homologar o valor de R$ 1.289.675,00, o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Coprel, e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs e de uso exclusivo.